A panderola eletrônica funcionando Vamos ver como eu converti a panderola acústica para eletrônica Eu já tinha convertido esse colbel, deixando também com ruído seco bem baixo Link na descrição Em todas as baterias eletrônicas, temos pelo menos um cabo a mais do módulo para adicionarmos mais uma peça Normalmente usamos ele para o Crash 2 Mas também podemos configurar no módulo para ser um cobel, panderola, block, splash, china, entre outros Onde é só dar 3 ou 4 cliques no módulo que configuramos qualquer peça da bateria para muitas opções de timbres diferentes É desnecessário, mas eu gosto da peça da bateria eletrônica com o visual da acústica Vamos começar tirando esse ruído sem tirar as argolas e depois eletrificar São duas argolas juntas em cada suporte Com o lado côncavo virado para fora É um sanduíche Eu peguei um EVA de 5 milímetros Cortei 16 pedaços com 32 milímetros Peguei o estilete do meio dele Fiz um rasgo Aqui, assim Peguei a tesoura e cortei as pontas Pronto, isso aqui Eu pego aqui E eu encaixo aqui dentro Para travar uma argola para cima E a outra argola para baixo Empurrei para dentro com uma régua Pronto, assim eu travei todas as argolas Com o EVA aqui no meio Elas ficaram travadas aqui dentro Vamos aos testes dos decibéis A pandeirola original Agora ela silenciado Na média, a redução de 34 decibéis é a metade Dá metade, dá metade da percepção para os nossos ouvidos É muita coisa Eu tenho esse outro vídeo que compara o ruído da bateria acústica versus a eletrônica A solução está dada Ficou silencioso e continuou bonito Acredito que com o tempo este EVA pode ceder e deixar as argolas soltas Caso isso ocorra, eu faço a parte 2 deste vídeo Agora vamos torná-lo eletrônico Se você vai se aventurar pela primeira vez com o piezo Aconselho depois você praticar conforme este vídeo Link na descrição O processo é simples Do módulo da bateria sai um cabo P10 macho Que entra na pandeirola Em um P10 fêmea Onde está ligado o piezo Primeiro desafio A estrutura da pandeirola é muito grossa Para embutir um P10 fêmea normal Encontrei esse P10 fêmea que é utilizado em contrabaixo Ele é encaixado pela frente e parafusado por trás Então vamos lá Eu vou ter que abrir um furo aqui Para colocar isso aqui Isso aqui tem 11 milímetros A minha maior broca A minha maior broca tem 10 milímetros Então eu vou ter que abrir um pouco mais Pronto, fiz o furo com a furadeira E o último milímetro eu terminei com a micro retífica Pronto, agora o P10 ele vai aqui Ele vai essa roela aqui E o parafuso Pronto, furo feito P10 encaixado Está aí Este furo fragiliza a pandeirola Porque está bem no ponto de torção De quando batemos nela Caso você tenha um uso constante E ou bata forte Pode prender um P10 fêmea Com o enforca gato nesta região Sem fazer o furo Como soldar o piezo no P10 fêmea A parte interna do piezo é o positivo A lateral é o negativo O mais comum nos módulos de bateria É o centro do piezo soldado na parte correspondente A ponta do P10 E o negativo do piezo soldado no GND do P10 Piezo com o novo fio Sem emendas Em todos os meus projetos eu tiro este fio aqui Porque eu não faço emenda Como está aqui Eu tirei e vou colocar o fio novo Pronto, eu peguei a dupla face de EVA que eu uso Colei atrás Deixei ele um pouco menor que o piezo Agora só vou mostrar a solução final Que deu certo Da fixação Eu já tinha mostrado o P10 aqui O piezo eu coloquei lá Eu usei o de 27mm Porque o de 35mm Ele é muito grande Aí Eu fixei aqui Com o enforca gato Coloquei dois aqui Mais um aqui Agora vamos aos testes na bateria E depois quanto eu investir Investi um total de R$ 229 Eu também converti o bumbo A caixa com o aro Os tons e surdo E um prato acústico silencioso Todos os links estão na descrição Agradeço o seu like e sua inscrição Muito obrigado Valeu